Apaixonado Só lá me falando Alô, Corozinho! Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou... Quero ouvir! Quero ouvir! O bar fechando é um garçom Que me consola Me falando Ela volta, amigo Calma! Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou... Quero ouvir vocês! Não sou cachorro Não sou cachorro não Mas tô assim levando Uma vida de canto Eles namorados Você sozinho Essa cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é um garçom Que me consola Me falando Ela volta, amigo Calma! 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 A saudade, a solidão Me aperta o coração Às horas Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir vocês! Vem, completa a nossa cana Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me adonçar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Agora rocha comigo Quero ver! A saudade, a solidão Me aperta o coração Às horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir vocês! Vem, completa a nossa cana Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta Vem me adonçar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Alô, Coroaci! Muito boa noite a todas as minhas fãs Lindas, maravilhosas e cheirosas! Rapaz do céu! Quanta gente aqui em Coroaci hoje, hein? Tudo bem com vocês aí, gente? Tudo bem? Primeiro eu queria dar boa noite Pra todos vocês Dizer que eu tô muito feliz De estar aqui cantando Nessa cidade que tá fazendo frio Mas o calor de vocês Vão me aquecer hoje, tá bom? Aliás, tem muita mulher solteira aqui hoje? Tem? Tem ou não tem, gente? Bom, espero que vocês possam sair daqui hoje Muito mais apaixonados do que chegaram Hoje está fazendo mais um ano Amor, na tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho sempre foi casamento Eu te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou O beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde? Cadê a mãozinha pra cima? Quero ver! Eu tô... Não demore muito pra chegar De pressa tá passando tempo Eu tô na igreja Onde tem amor Toda cidade Seja feita a nossa vontade Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou O beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou? Quero ouvir vocês Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar De pressa tá passando tempo Eu tô na igreja Convidei amor Toda cidade Seja feita a nossa vontade Quero ver as mulheres que estão solteiras cantando agora Eu tô na igreja Quero vir, gente! De pressa tá passando tempo Eu tô na igreja Convidei amor Toda cidade Seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso caso aberto Hoje é o nosso caso aberto Quer casar comigo, hein? Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não Mãozinho pra cima Quero ver a coroa assim Tchau! Tchau! Me falou Foi bom demais Alô, prefeito, baldinho! E me esqueci, me especial E me esqueci, me especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais É ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala muito Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, alô Diz uma loucuração Me falou, foi bom demais Ligo e meio e atende mais Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Quatro horas por dia Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto Eu quero ver energia, mãozinha pra cima Quero ver a galera de coração liga da energia Uma, duas, e eu aqui pensando em você Eu fico rolando na cama Pra ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio, começando a nossa canção Será que isso é obra da casa, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Quero ouvir Vinte e quatro horas Quero te ver Vinte e quatro horas por dia É só doente encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um refinhal Até nessa hora eu confesso, meu Deus Bate em minha saudade Em casa, na noite, começa a novela Vejo então a desprezar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Quero ouvir Vinte e quatro horas Por dia Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Agora só as mulheres, quero ouvir Vinte e quatro horas Quero ouvir Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Um dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Vinte e quatro horas 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 Vinte e quatro horas